E aí meus mentoreandos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric, estou aí trazendo mais um reaction pra vocês. E dessa vez vai ser de Apex Legends, histórias das Terras Irmãs, o patrocínio. Provavelmente vai ser contada a história da nova campeã e como ela ganhou um patrocínio pra se tornar, fazer a estrenelar dela. Então se vocês gostam disso aí, já deixa aquele like e se inscreve no canal, beleza? Bora pra esse vídeo. Bom, eu tenho a handa para você. Bom, eu tenho a handa para você. Você certeza sabe como fazer uma boa parte de hardware. Não é só isso, eu acho que ela pode ser uma melhor peça do que você. Bom, eu acho que nunca vamos encontrar. Ainda se você quiser ir, Onida. E aí? Cada vez, você é muito ruim, Pei. Desculpa, amigo. Não se fechou para a noite. Hum. Adorei-se. Ah! Que lindo prazer! Eu normalmente não faço uma caustinha de volta em um dia. Mas as suas orelhas estão escritas e desesperadas. Ah, não se pensa nem mesmo. Certo. Todos têm as leis de limpeza? Eu sei que ele faz. O quê? Pegue ela! Ah! 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 Onde a big sister? Ahahahah, burn it. E esse aí foi o trailer da nova campeã, né, que vai sair no Ipex Legends, que ela vai ser uma aprimoradora de equipamentos aí, até a gente sabe, e parece que, o Ultimate dela parece que você aprimorar os equipamentos e a habilidade tática dela vai ser fazer aquela parede que ela ficou atrás lá, né. Nossa, ou... Vai ser, ou curti bastante essa animação, velho, não sei vocês, mas eu curti. Essa aí foi uma das melhores pra mim, eu prefiro nesse estilo do que naquele jeito que fizeram da Loba e tudo, o da Loba ficou bonifico, só que esse é o, sei lá, o que eu achei mais. Bom, eu vou ficando por aqui, deixa no comentário o que vocês acharam, beleza? E se vocês não deram o like, dá aquele likezinho pra fortalecer, se inscreve no canal também pra fortalecer mais ainda. Até a próxima, falou!